Salve quebrada! Quem tá falando aqui é a TH diretamente pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas Ô, satisfação aí pra vocês que estão com a gente, certo? Top 8 das rimas insanas, aqui é o seu lugar porque amanhã tem mais vídeo e aqui a gente lança vídeo todo dia pra você Já vamos acessando a nossa lista dos salves aqui, com certeza que é uma hora que a galera espera bastante E é o seguinte, a gente tá aqui pra fazer ferver o bagulho Por isso que primeiro de tudo o salve é do Lee Edson Júlio Você tá achando que é fácil? É que ninguém me engana Por isso que depois dele o salve é logo pra Ana Júlia Santana Demorou é isso mesmo porque quem é, é e quem não é nunca vai sentir na pele E depois da Ana o salve é da Priscila Kelly Então muito obrigada aí quebrada, tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaboradas Muito obrigado pela presença de vocês, até o próximo vídeo, é nóis Minha vida é mancada, só que você quer falar de mim Só que você vai parar no céu Você tá falando de Playboy, não é você que é chafota do Samuel? Vai passar por leleu, vai passar por leleu, vai passar por leleu, vai passar por leleu Eu bati você, vou bater no taru do Samuel Você vai tomar no sul, como eu me deu para a pele lá no sul Vem com a trope do leleu, vem com a trope do leleu, vem com a trope do leleu, vem com a trope do leleu Só que você tá em campo, usa aqui a trope é do cartel Vem com a trope do leleu, vem com a trope do leleu Tem rima tranquilo, você tá ligado que aqui não tem nem hipocrisia Aí menor, a tropia do cartel, você vai ganhar, vai ser uma cortesia Vai ser uma cortesia, meu mano, eu vou falando que eu sou envolvido A tropia do cartel, mas olha a cara, você não é bandido Você não vai ganhar, você não aumenta o clima Falou do Orochi, velha não tem dente, você não tem rima Eu vou acabando contigo, meu mano, eu acabo e é que cê caô Vai ficar aposentado, vai voltar pra casa igual não mirante, mamã na boca Samba do verso, tranquilo que eu te atravesso Quando eu chego, você abrindo e agora eu confesso Tá vendo, meu mano, como é que você se colou e adormece Manda eu continuar no LMC e quer ser apresentador Mas você continuou, tá ligado, mano, vê se cresce Você parou e eu mandei, ou seja, eu mando e você obedece Isso aí é filofobia, você sabe o que é, eu mando você obedece Não, 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 só quem faz isso aí é minha mulher Você tá ligado, você manda eu te obedecer, ah, você tá é mandado Ela manda eu te obedece, que minha rima é muito louca Por favor, faz um favor, manda o Johnny cala a boca Pago é reto, cê sabe que cê tá fudido Bagulho é sério, cê sabe que cê vai voltar pra casa iludido Pode mandar, amor, cala a boca Mas se eu vou ganhar de tu, pra que que eu preciso falar pra te ganhar? Bastante, Salvador vai chegando, meu parceiro te mandando mais um apante Representando agora, independente se isso é o hype 2015 ele era o Chris, hoje em dia é o Big Mike O Chris virou o Big Mike, mas tá ligado que eu não sou ileso Em 2015 ele era o Salvador, hoje ele é o Kiko Obeso O Chichudo, quando eu te conheço, cê parecia o Cacudo Eu te falo uma fita, nós tamo aqui na aldeia Tô bem gordinho mesmo, a geladeira já tá cheia, mas É tempo bater nesse otário, cê tá ligado Que na rima cê não é nem o adversário Não é trifás, claro, tá ligado Cê caô, é gavias da fiel, não confunda com tricolor Tô bem fudido e tricolor, então Tá ligado que agora eu deixo meu versado Que aviões da fiel, lembrei da Libertadores Então bate na minha frente que cê foi eliminado Me eliminar, meu sonho não acabou Tá ligado, é desse jeito, mas parceiro não consome Último campeão mundial sul-americano Seu time pra mim é pequena, é tudo, cê tá tirado Então eu já proponho meu time, hoje é pequeno igual a porra do teu sonho Então cê consegue entender na moral Por que meu time não precisa mais de um mundial Porque eu já ganhei tudo o que eu podia Sou dez vezes campeão, meu sonho é bem pequeno Tá na palma da minha mão A esse tempo é de vencer a uma né O sonho na minha mão e o Cris embaixo do meu pé Isso que você disse, exatamente o olho Não vem pra ser mesmo desse Cê fala que tá embaixo do pé e acha maneiro Quer ver o que vem de baixo, então senta no formigueiro Cê tá no formigueiro, vai se fuder Tá ligado, cê gosta de um sertanejo, pode crer Vou te falar uma fita, eu sou verdadeiro Você é diferente, cê senta no fazendeiro O Brasil inteiro que senta pra me assistir Desse jeito tá ligado, mano não é a festa Quando o Cris ir, eles viram de costas Eles não viram de costas, senta pra te assistir Quando eu tô rimando o mano, eles levantam pra partir Bebe, não precisa de dizer que sim Não precisa enxergar, pra te destruir aqui Quando eu tô rimando até o fim, tava jogando CS Sua casa queimou, você saiu gritando Fala na rua Vai, sacanagem Sabe o que é que é a maior viagem? Menor, eu chego tranquilão na improvisada Veja como que é que você não arruma nada Pra mim você é um baba ovo Minha carne é lata russa Mas essa mãe, será que ela fica brega de novo? O bagulho é muito cheio, eu chego aqui, tô tranquilão O dente de Johnny avançado, tabaco de pele é na esquina Pina O dele é quebrado e o seu é todo trepado na gengiva Giva O bagulho é louco, meu parceiro é um magaquino improvisado Tu tá ligado, mano? Eu chego aqui com os aliados Marilé cheirou a canela Você tá de bobeira Não cheirou o seu chique porque ela não conta madeira Se liga, baba mundo Errei no meu momento Tu tá ligado, mano? Eu chego aqui desenvolvendo o SS Minha rima te atormenta Essa ex é uma puta do GTA Não pode ver o carro que entra Para que adivinha a rima aqui, meu camarada Veja como... Você sabe por que que eu te mostro que você é sequela? Eu falo de ouro, de grana? Coloca em pauta Porque eu sou favelado E nós costumamos falar daquilo que nós sentimos falta Ah, meu mano, isso me convém Falar daquilo que a gente sente falta Realmente, sinto falta de quanto você rimava bem Tá ligado, meu mano? Não vou me esquecer Sua mina faz o papel dela Agora eu sei quem escreve as rimas na batalha pra você Se eu tocar no pódio Você rima e fala que é capaz Mas você não rima capaz Você só rima com ódio Que engraçado Trago nas minhas costas aquilo que me foi dado O ódio há muito tempo, no passado E o ódio que eu tinha antes Hoje em você que é despejado Camarada, em mim é despejado Que legal, até agora eu não senti nada Aí Quer quebrar o tabu, meu camarada 4 a 0 pra mim Eu exigino até tabuada Moroso Aí maluco, essa parada Pede pra começar com essa cima decorada Aí maluco, você é um moleque Dá licença burro Agora você toma soco do Shrek Moroso Sua situação molhou Por isso que eu te xingo Claro que molhou Você não rima nem um bingo Não rima nem um bingo E faz cara de pinguço Aí Que a era, meu mano, isso é comum? O Katch é monstro E isso nem é área do PT1 Moro? Seu verso da azia Como você vai ganhar de licença E citar uma aresia? Olha o meu nível Até porque pra rimar você demorou Lembra do ex dela? Você acha que vai ganhar? Nono Eu venho, mano Agora você sabe, mano, que eu te amasso Eu te amasso Na obra firma na sua bunda Você conhece o Picasso É, Manalisa Você é o rima da agora Eu causo seu fim É Manalisa Minha rima é tão enorme Que quando eu rima Até ela piscar pra mim Eu vou te amasso 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 Agora você sabe, seu ponto retrato Ela fez culpa pra você Agora a rima é voadora A rima é voadora Cuidado que se eu piscar pra você É o tiro de metraldora Eu vou rimar nesse campo avisado Com o olhar eu te mato Mano, olha a revolta do olhar de um savelado Eu tô perdendo a postura agora Relando no meu... Calma que eu tô subentrando Olha que vexame Não relando em mim Eu sou uma madame Eu mando agora Esse é o proceder Não fala isso não Que tem muita madame Que é muito mais sujeito O homem que você Calma Jéssica Sabe que agora eu já tiro o chapéu Já que borracha não apaga a caneta Você se f*** que eu já rasgo o papel Feito sem fecha Com uma batida Ah, sabe que aqui não tem mágoa Ah, o seu caderno de decorada Eu joguei foi dentro de uma água Nossa senhora, meu Deus do céu Tô vendo que esse cara é testemunho Ele rasgou até papel Só que o papel era o rascunho Ah, o cara é que esse cara não vai morrer Faça de um otário Você é fácil de decodificar Igual o código binário Entendeu como é que funciona É comum sobre código binário Ele é zero, eu tô um Você é zero, você é um Eu espero ver pra qualquer um Mas na batalha hoje o código é dois a um Pois dois rounds são meu Você vai ficar um babaca Mas na verdade você é um zero a esquerdo Pois sua rima é fraca Você foge desse bonde Hoje o código zero meia é um Te mata aqui no zero onze Te mata no zero um Eu sou zero vinte e sete Assino um cento e vinte e um Mato MC de internet E não Você tem que aprender essa paquete Dizendo que o meu cartelho é só um cinco sete Cada vez você não é um cinco sete É feijão com arroz Você acha que é puta louco Você é um puta vinte e dois Entendeu como é que funciona de internet É feijão com arroz Acho bom tá louco sim Mas no freestyle é que cabe Choram já disse pros fracos Pois só os loucos sabem E não Quando é na roda Pois enquanto Você pode Você não é capaz Tomando pau até hoje Eu sei que você pode mais Você não é meu aliado Demorou Pode ser o legado de um fracassado Esse cara que corre perigo Vai pra SP E vai no Santa Cruz Depois você fala comigo Vai falar Nossa também Eu ganhei em aldeia Eu também ganhei em aldeia Suave vai adiante Roda no DF Na RJ E leva o trago Roda no DF Na RJ pode crer Mas eu fiz uma semana Você demorou quatro meses pra fazer Esse cara aqui só mostra que tem demência O cara que faz com o desleixo Demorei mas fez com excelência Então liga pra tu Porque você é conhecido como o cara que só perde pro Dudu Mas a ideia é uma prova por isso que mano você nunca passa de cabaço Você não passou a construção No jogo de verdadeiro O seu X só marca no falso Se você é um excremento Já que você tá tanto falhando na sua construção Eu vou fazer um cachorro sobre seu acabamento É que você é muito fraco Não tem acabamento Isso se fosse o palco Na verdade mano O seu X vale errado O meu X é resistência O meu X vai no malco Pera, mano Você tá ligado camarada Com certeza você sabe que agora você deu falha Você falou de X No X vai no tesouro E agora eu te quico na batalha Mentira da batalha Mas sabia o que tu vem O seu X vale o mapa Mas se foi mal pra prova Por isso que o meu X fez eu passar no Enem Eu vou passar na federal Parabéns pra você meu mano Você tá ligado meu tudo Aqui agora rima em brasa Eu também queria estar estudando E orgulhando a minha mãe Mas eu não tenho tempo Tenho que trampar pra encher a comida de casa Você tá certo no mic Na verdade tudo Eu contava com o X Mas os meus morreram pelo certo da Nike Pelo certo da Nike Mas você não tem potencial A verdade é que eu trabalho e estudo Sua vida eu faço em tempo integral O seu X sabe que meu comparece a cerveja Adpreenda meu tempo integral Reprovou muito Tenta um eja Mano você tá ligado Que agora você tá derrotado Na verdade você é leite integral Mas batalhando comigo Você vai sair desnatado Eu não sei se vocês conhecem o Ri Ah a boa luz Como que a luz acaba no meio da gravação Aí não dá Pera aí que eu já volto Bom como eu ia dizendo Coloquei a luz aqui pra carregar um pouco É eu não sei se vocês já viram o RiEC TH Mas hoje a gente separou um vídeo de reação Na verdade quando falta reação A pessoa as vezes toma aquela rima na cara Fica sem reação E muitas vezes até sem resposta pra ela Então a gente separou pra você os fatalities Que deixaram um oponente sem reação E mais uma coisa A gente lançou um quadro aqui no canal Que você pode participar se você quiser Chama Elaborando Rimas Tu vai lá Coloca no seu comentário Qualquer palavra Qualquer tema E aí a gente pode fazer um freestyle Com o comentário que você deixou É o nosso novo projeto aqui no canal Muito obrigado pra quem já acessou E bora de vídeo aí Que é nóis